Fala aí galera do YouTube, hoje eu vou ensinar vocês aqui a como consertar o aquecedor do carro Nesse caso eu estou dizendo quando o aquecedor ele sopra, a ventoinha está funcionando, só que não está esquentando Então, o que a gente faz? Aqui a gente está usando no caso uma Dodge Ram, mas é o mesmo princípio para todos os carros Você acha essas duas mangueiras aqui, essas duas mangueiras que chegam no painel do carro Está vendo ali? Essas são as mangueiras do aquecedor Daí você descobre qual mangueira que é de entrada e qual a mangueira de saída Depois que você descobrir a mangueira de entrada e de saída, você desconecta as duas Se você não souber qual é de entrada e de saída, não tem problema Você simplesmente vai demorar um pouquinho mais para fazer isso aqui É o seguinte, vamos fazer Primeiro de tudo é tirar as mangueiras Tirou uma abraçadeira Agora, tirar outra abraçadeira ali também Essas rovinhas aqui são as chafas de tirar Ali, olha Tá, agora você tira a mangueira do lugar Agora, olha Nesses podem ver As duas mangueiras estão fora O seguinte, você não pode esquecer qual mangueira é qual Porque você não pode inverter o fluxo Como que a gente faz para limpar lá dentro? Que é onde passa a água quente do motor para esquentar o carro Para esquentar o aquecedor Para limpar lá dentro, nesse caso, você tem que inverter o fluxo Supondo que você saiba que entra por aqui a água E sai por aqui Você coloca a água entrando por aqui Você coloca uma mangueira normal Com a água entrando por aqui E saindo por ali Como eu sei Que a água Nesse aquecedor Particularmente Entra por aqui Aquela mangueira Então, eu já coloquei a água de outra mangueira Porque a água dela vai sair E vai cair naquele balde A gente vai fazer o fluxo invertido Não esqueça disso Agora O que a gente vai fazer? A gente pega essa mangueira aqui Que é uma mangueira comum da água E vai pôr na saída Do coisa do aquecedor Para fazer o fluxo invertido E toda a sujeira que tem lá dentro Sai por aqui Agora que está bem encaixado ali Para vocês verem Está bem encaixado A saída vai estar com a entrada água E a entrada vai estar saindo O que a gente faz? Aqui por onde vai estar saindo a água A gente põe aqui A gente põe essa mangueira num balde Para toda a água que sai do motor ali Ser coletada Porque essa água é tóxica Não pode ser jogada fora normalmente Tem que ser despejada em reciclagem Acabei de ligar a mangueira Deixa eu ver se dá pra ver aqui bem Acabei de ligar Essa mangueira Acabei de ver E está aqui saindo Uma água suja Essa é a água que está saindo de dentro Do coisa do radiador ali Essa água suja Pense que a água não pode estar assim É por isso Que não está aquecendo o aquecedor do carro E olha Você pode ver todas aquelas Particulazinhas ali Olha Tudo isso É o que está entupindo o radiador Depois da primeira limpeza feita Eu coloquei a água de volta para correr Agora você pode ver que a água está bem mais clara Está uma água limpa, vamos dizer Apesar das impurezas que estão ali no chão No fundo do balde Elas são O que estava na outra água Eu guardei uma amostra da outra água Para depois poder comparar Depois de você acabar de fazer o número de limpezas necessárias Vai variar de carro para carro Mas eu aconselharia no mínimo duas O que você faz é o seguinte Você desconecta as mangueiras Começando pela mangueira Que você estava fazendo a entrada da água Que é a mangueira da saída Para ela escorrer tudo Viu? E você reconecta ela No lugar E depois disso Você desconecta a mangueira Que é da entrada da água Ali Mas que você estava usando como saída E reconecta ela No lugar Assim Você tendo as duas reconectadas Você acerta As presilhas ou abraçadeiras delas E pronto Seu aquecedor tem que ter voltado a funcionar Agora Para testar se deu certo Vocês vem Ligam o veículo de vocês Seja qual for Espera até a temperatura operacional Chegar na primeira setinha ali E daí liga o ar quente No máximo Então Antes de eu despejar toda a água Da primeira lavagem Eu armazenei um pouco aqui Essa aqui Era a água que a gente tinha Na primeira lavagem Uma água preta Suja Agora Aqui é onde está a água Da segunda parte da lavagem Você pode ver a diferença Das duas águas Você quer parar de fazer a lavagem do aquecedor Quando sua água estiver assim Bom, é isso aí YouTube Se vocês gostavam desse vídeo Curtam aí Compartilhem E se inscrevam no canal Para dar ajuda Para a gente fazer um próximo vídeo Muito obrigado Até mais E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal